Longe da família que está em São Paulo, Antônio Batista há 15 anos se dedica ao setor da construção civil, em um trabalho que não pode parar. O meu dia a dia é comum, eu largo a família em casa, tipo, eu moro em São Paulo e estou aqui a trabalho, então a minha família está lá e eu estou aqui. Então, aqui no trabalho é como se fosse uma família para mim também, entendeu? Então, eu faço amigos, faço os colegas de trabalho para mim, são como se fosse minha segunda família. De tijolo a tijolo, ele constrói do alicerce a obra completa, deixando em cada etapa desta grande construção um aprendizado. Dá muito orgulho, entendeu? Mostro para os meus filhos, para a minha esposa, entendeu? Então, dá muito orgulho, a gente tem prazer de trabalhar nesse ramo, porque é uma coisa visível. A gente faz aquilo ali e amanhã você pode voltar e mostrar para as pessoas o que você fez. Enquanto isso, do outro lado, homens de coragem também deixam o seio da família para servir ao povo, garantindo a segurança de todos. A gente gosta do que a gente faz. A polícia não para, né? É um órgão de segurança aí que não tem como parar, não para nunca, né? A gente admira aí os trabalhadores aí, porém o trabalho da polícia é constante, né? 24 horas e não tem como parar. Ah, a mulher, como esquecer esta dedicada personagem no cenário do trabalhador brasileiro. Hoje, a ala feminina marca presença em diferentes profissões. Mãe, esposa, confeiteira, comerciante, enfim, são muitas as responsabilidades. Trabalho que Dona Darcy exerce já há mais de 19 anos. Olha, eu trabalho com muita dedicação, com muito carinho e com muito amor. O que eu faço aqui nessa padaria é com todo carinho mesmo, todo amor. Dedicação total. Todo dia é dia do trabalhador, seja na cidade ou no campo, a rotina não para. É na roça, como diz o próprio trabalhador rural, que a vida nasce. Tudo aquilo que se planta com empenho, se colhe com satisfação. Da enxada, o suor garante o alimento, a mesa de milhões de pessoas. Trabalho que é motivo de orgulho para seu Roberto Souza. Eu vou cedo para a cana, corto cana, aí ajudo a picar, vem, põe nos coxos da vaca, depois eu venho ajudar aqui no retiro, tirar leite. Às vezes, se já tirou o leite, eu volto para a cana e fico até as quatro cortando cana. A gente já nasceu na roça, né? Desde criança, desde a idade de oito anos, minha mãe já levava eu para a roça. Então, o CC é maravilhoso. Quem trabalha no campo e gosta, é maravilhoso. Quem gosta do campo é maravilhoso. O campo é a coisa melhor que tem para trabalhar, é o campo. Primeiro de maio, um feriado dedicado a quem luta por um Brasil melhor e que mesmo no seu dia faz questão de continuar a batalha. Música 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 Música